Céu de verão Uma maçã, lembrando a razão O sopro da vida me faz cantar Tanta saudade, você me traz saudade Céu de verão, cores bonitas A brisa do mar me faz recordar Um amor do tempo Que não acabou num sonho qualquer Corpo e alma, duas metades Uma maçã, lembrando a razão O sopro da vida me faz cantar Tanta saudade, você me traz saudade Quero ver com os olhos da calma Aonde está meu amor O sopro da vida me faz cantar Beijando sua boca, carinho total Olhando nos olhos, brilho da lua É pura magia, reino encantado Castelo de areia Noite sem fim, estou esperando Qualquer mensagem, só uma palavra As flores morrem Sem ter água que mata a sede Você me faz cantar Você me faz viver Beijando sua boca, carinho total Olhando nos olhos, brilho da lua É pura magia, reino encantado Castelo de areia Noite sem fim, estou esperando Qualquer mensagem, só uma palavra As flores morrem Sem ter água que mata a sede Você me faz viver Quero ver com os olhos da calma Aonde está meu amor Vem, vem, vem. Um, 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 um.